A mesa com Jesus Momento da benção, hora da nossa refeição Que Deus abençoe muito a você, querido irmão, querida irmã Quero dar uma benção hoje especial para as crianças Precisamos cuidar muito das crianças, ensinar a elas o verdadeiro caminho da vida Apresentar Jesus como aquele que deve ser seguido Aliás, o único que deve ser seguido Presta atenção agora no evangelho que eu vou ler Capítulo 8 de São Marco Convocando a multidão, juntamente com seus discípulos Jesus disse-lhes Se alguém me quer seguir, renuncie-se a si mesmo Tome a sua cruz e siga-me Porque o que quiser salvar a sua vida irá perdê-la Mas o que perder a sua vida por amor a mim E o evangelho irá salvá-la Pois que aproveitará o homem ganhar o mundo inteiro Se vier a perder a sua vida Palavra da salvação Glória a vós, Senhor Jesus então nos ensina Que para segui-lo é preciso ter coragem, fortaleza Porque você pode encontrar no caminho Aquilo que Jesus encontrou, que é a cruz Mas a cruz não é uma derrota Ela pode ser a sua salvação Quando você está sofrendo Você pode pensar que está sendo derrotado Às vezes ali Jesus está trabalhando para te levar a maior vitória da sua vida Por isso é preciso tomar a cruz com Cristo Ao lado de Cristo Como Cristo tomou a sua cruz E aí nós vamos vencer todos os problemas Todas as dificuldades Quem fica querendo demais salvar a sua vida Dá um sinal de egoísmo Pode perdê-la Mas quem oferece a sua vida em favor dos outros Este a ganha para a eternidade Segundo a palavra de Jesus Tome agora aí a água que você tem O copo, a vasilha Nós vamos benzer Que Deus Todo-Poderoso Lance a sua bênção sobre esta água A criatura sua Para que possa trazermos a propriedade Que vem do trono de Deus Em justiça, paz e fraternidade Que a bênção de Deus Todo-Poderoso Pai, Filho e Espírito Santo Desça sobre esta água e permaneça para sempre Amém Amém